Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado Pê. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso chamado Conversas entre Amigos da Sally Rooney. Bom, primeiramente seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós estamos com um cenário diferente, uma luz diferente, porque eu adoro esse meu cantinho aqui nesse horário do dia, nessa luz que entra aqui. E aí eu queria muito gravar então de dia, espero que os sons aqui da avenida não atrapalhem consideravelmente, que os meus gatos me deixem falar por alguns minutos aqui com vocês sobre esse livro que eu li recentemente, eu li na semana passada. Já estava aqui na minha lista de leituras há um bom tempo, desde que eu li Pessoas Normais no ano passado e que foi considerado uma das minhas leituras favoritas do ano, apesar de eu ter tido vários sentimentos diferentes com aquela leitura, muito incômodo, personagens muito incômodas e eu ainda estava estranhando um pouco a experiência de leitura, eu posso dizer que Conversas entre Amigos me causou uma sensação parecida. Então quando eu comecei a leitura eu ainda não sabia se ia assim alcançar aquela expectativa que eu tinha que também estava alta, afinal de contas era a mesma autora de Pessoas Normais e foi um livro que me cativou muito, mas exatamente por conta da experiência que eu tive lendo Pessoas Normais, de não gostar também assim da leitura enquanto eu estava lendo o livro, foi só mais para o final e mesmo aquilo tudo no apanhado geral é que eu amei, então eu decidi continuar e seguir firme. Então se você começou a ler o livro, eu estava pensando em começar e estranhar um pouco as personagens, a forma de escrita, enfim, tenta dar uma chance e chegar até o final do livro para depois você ter aí uma ideia se você gostou ou não, beleza? Porque comigo foi algo que fez muita diferença. Aí eu fiz a famigerada listinha aqui de coisas para eu não me perder sobre o que eu gostaria de falar e primeiramente é importante dizer que esse é um livro narrado em primeira pessoa, né, o que já traz várias questões aí para a gente com relação ao narrador, né, a narradora, no caso é a Frances, uma adolescente, na verdade, na verdade não é adulta já, né, podemos considerá-la sim, mas ela está nessa fase de jovem adulto em que ela está descobrindo, então, muitas questões sobre ela mesma, sobre a vida, acabou de entrar na faculdade, ela faz letras e a gente já começa tendo conhecimento, logo no comecinho do livro, de que ela é uma escritora, então, ela é poetisa, poeta, e ela faz versos que são interpretados em festivais, ela faz performances, então, sobre esses textos que ela escreve, juntamente com a amiga e ex-namorada, Bob, que é uma personagem também fascinante desse livro. E aí, então, essa personagem, a Frances, ela me lembrou bastante a Mary Ann, né, a personagem principal, a protagonista de pessoas normais, então, o que é bom, assim, já que eu gostei muito da Mary Ann, eu acho que a Frances poderia ser facilmente irmã da Mary Ann, ou prima, sabe, ser alguém ali que, de fato, dá para pensar que saiu da mesma mente fabulosa da Sally Rooney, essa personagem. E ela tem, então, o ambiente do mundo acadêmico muito presente nessa obra, é uma, muitas discussões, é, mas, é, políticas engajadas, porque tanto a Frances como a Bob são personagens, assim, com um pensamento comunista e feminista, bastante, assim, politizado, elas estudam muito, né, elas têm amigos que também se colocam nesse tipo de discussão, então, tem várias conversas entre esses amigos, que são muito interessantes de acompanhar, sobre monogamia, sobre o poder que os homens têm na sociedade, a religião também, então, eu gostei muito, assim, para além da... Nossa, o Betinho está loucão aqui, brincando. Está muito feliz. Então, para além das questões mesmo pessoais, dessas personagens, que a gente vai acompanhar no livro, tem essas discussões mais acaloradas sobre questões políticas, sobre questões de gênero, lutas de classes e questões do tipo. A gente tem aqui também um exemplo da escrita como uma possibilidade de ascensão social, mas que ela pode parecer uma possibilidade, mas, na verdade, nem é tanto assim, porque a Melissa, que é uma outra personagem desse livro, ela é bem rica e bem prestigiada, mas ela tem contatos, né, na área de publicação, de editoração, então, é aquilo, você precisa ter amigos influentes na área e a própria Francis vai passar por isso no romance, em que ela tem a possibilidade de uma publicação de um ponto que ela fez e que, assim, talvez nunca fosse publicado se não fosse pelo caso de ela conhecer, então, pessoas da área da publicação editorial. Então, foi uma discussão também que eu gostei, assim, de... que foi trazida para a obra, sabe? Outra coisa, existem abismos sociais entre essas relações. É claro que quando a gente fala em diferenças entre pessoas que são ricas e pessoas que são mais pobres, a gente não está trazendo para a nossa realidade aqui do Brasil, em que são realmente abismos, né, catastróficos de diferenças entre essas classes. Aqui a gente tem a Francis como uma garota que, em muitos momentos, não tem dinheiro para comer, mas que não é como o caso aqui do Brasil, em que acaba entrando em estado de desnutrição e morrendo mesmo, ou que tem uma família muito grande para sustentar. Ela acaba contando, então, com a ajuda de uma outra pessoa no livro, ela vive com uma mesada que o pai paga para ela, uma espécie de pensão, porque os pais são divorciados. E essa parte familiar da história da Francis é muito importante também, apesar de não ser tão desenvolvida, o que é bem parecido com pessoas normais. Eu gosto muito desse núcleo, né, familiar, não que eu goste desse, porque são terríveis, mas eu gosto das discussões que podem ser geradas a partir dessas leituras, né, dessas figuras parentais, e no caso de pessoas normais, tem o próprio irmão também, que são terríveis, né. E aqui a gente tem o pai, a figura do pai, que é bastante interessante, ele é alcoólatra, e a gente também pode imaginar que ele seja dependente químico. Ele tem uma casa, assim, em deterioração, ele é uma pessoa, assim, que está em estado de deterioração no livro, e a Francis tem uma relação bastante complexa, pra não dizer complicada, com ele. Ele some, ele não atende o telefone, e aí, de repente, ele liga e começa a dizer que ele se arrepende de não ter passado mais tempo com ela, e que ele a ama, e tudo mais. Então, assim, quase como um telefonema de despedida, sabe? Então, ela... cada personagem ali tem o seu B.O. particular pra viver, pra lidar. Eu gosto muito quando os livros trazem esse tipo de... realidade, né, porque é o que a gente vive mesmo. Todos nós temos questões muito densas e pensas, e particulares, que os outros nem imaginam que a gente esteja vivendo naquele momento, né. Uma questão muito importante pra esse livro, como eu disse, ele discute monogomia, é a relação extraconjugal, que o marido da Melissa, amigo da Francis e da Bob, vai começar a ter com a Francis. Então, a Francis vai, sim, relacionar, amorosamente, com o Nick, que é um rapaz, um homem de 40 e... não, 30 e poucos anos, 32, eu acho. É um ator aí, nada muito glamuroso, mas rico. E casado, então, com a Melissa, com essa fotógrafa, essa mulher jornalista super interessante. E a Francis conhece ele e, assim, já fica achando estranha a relação que ele tem com ela. Será que eles estão juntos, assim, de uma forma amigável? Eles são um casal mesmo? Porque eles se tratam um pouco diferente. E eles começam a se conversar por e-mail, e ela vai assistir uma peça dele... Enfim, eles começam a ter uma relação. E é uma relação, assim, bastante tensa e intensa, pelo viés sexual, principalmente, né, marcado por essa caracterização, assim, e todo o encontro deles tem essa questão sexual presente. E o fato de ela ser, então, bissexual, porque até então se entendia como alguém que tinha namorado apenas a Bob, né, uma mulher, e agora ela se vê atraída por um homem. Então, também, isso é... Isso traz alguns acontecimentos no livro, né? Essa discussão sobre monogamia, então, sobre poliamor, enfim... Eu achava que eu tinha uma ideia muito consistente e sólida sobre esse assunto. Eu já tinha lido a respeito, eu tinha estudado a respeito, conheço pessoas que pensam diferente... Que achavam que era diferente da minha. Mas, com esse livro, eu passei a questionar um pouco dessa minha posição, e o que eu acho bastante válido, né? Acho muito bom quando uma obra bagunça, assim, as nossas convicções, quando ela chega e mostra que a gente tá em processo, né? Mesmo eu, que procuro ser uma pessoa tão consciente sobre esse meu eterno processo de atualização de software, né? De atualização almática, sou completamente capaz de mudar de opinião, né? Principalmente depois de uma obra que nos soca tão profundamente. Então, eu gostei muito de como esse livro reverberou, assim, nesse sentido pra mim. Porque ela deixa bem claro, né? A personagem ao longo do livro. Eu não queria trazer nenhum spoiler, nem vai ser isso. Mas que, mesmo pra pessoas que estão vivendo muito convictas daquilo que elas defendem, né? Sobre as relações, sobre... Como cada relação é construída na nossa cidade, como algumas são mais prestigiadas do que outras, quando a gente para pra viver essas relações de fato, pode ser que não seja tão fácil, assim, de colocar em uma categoria ou em uma caixinha, sabe? Eu não deveria ter ciúme porque eu vivo uma relação extraconjugal. Eu não deveria ter ciúme porque eu vivo uma relação não monogâmica. Mas, na verdade, eu tô sentindo ciúme. Então, questões como essas são discutidas na obra e eu achei, assim, extremamente clausível e pertinente. Gostei bastante. Eu amo, amo a ausência de controle que a Célia e o Manei causa em mim. E, assim, eu não tenho controle de nada lendo esse livro, né? Como... Na verdade, eu não controlo nada na vida, né? Como eu disse pra vocês, nem a cor do meu cabelo eu controlo, né? Olha só aqui como é que tá agora, nesse momento, né? Estão num processo aí de descoloração e vamos chegar em outras cores. Mas é bom que eu mencione isso, inclusive, com esse visual aqui, né? Porque é isso. A vida é totalmente essa ausência de controle. E quando a arte emula isso, né? Ou a arte joga isso na minha cara, eu gosto, assim, disso quando isso acontece. E eu não tenho controle nenhum da narrativa. Eu achava que ela ia pra um lado e acabou indo pro outro. Eu, na cena final, por exemplo, eu tinha certeza que uma coisa ia acontecer. Então, se você já leu o livro, comenta aqui se você achava que uma outra coisa ia acontecer e acabou não acontecendo. Me manda um DM, me manda uma direct, me manda uma mensagem aí, porque eu quero saber o que você também achou. Apesar de eu ter amado, tá? O final. Mas eu tava esperando que uma outra coisa fosse acontecer. E essas personagens, a escrita dela, as descrições que ela faz das cenas, dos objetos, do espaço da narrativa, são muito próprias, eu acho. Eu não conheço uma outra obra que me faça estranhar tanto a descrição e a narrativa como a Sally Rooney tem feito comigo, né? Eu tô muito ansiosa aí pro próximo livro, que vai ser lançado logo mais por ela, já tá em pré-venda, vou deixar o link aqui embaixo. Inclusive, gente, não se esqueçam dessa pessoa que nos fala quando vocês forem comprar qualquer coisa pela Amazon. Se você clicar no meu link aqui embaixo, ele já vai gerar uma comissão aqui pro canal, se você fizer uma compra por esse link. Então, isso vai me ajudar demais, eu fico imensamente grata quando vocês fazem isso. E é uma forma até de manter aqui o conteúdo sempre novo pra vocês, porque eu consigo ler mais livros, enfim. Então, só lembrando dos links aqui embaixo, que eu sempre deixo na descrição dos vídeos, ok? Vocês também não pagam nada mais pra ajudar o canal, tá? Você compra o seu livro ali e aí, só por ter comprado pelo link, já tá ajudando. E essa ausência de controle, então, eu percebi até com relação aos meus sentimentos, né? Porque eu tava lendo deitada, né? E aí, eu levantei e eu tava, tipo, com o roto todo cheio de lágrimas. E, oi, eu nem tinha me dado conta de que eu tava chorando, sabe? Então, nesse livro foi levado ao ápice essa falta de controle do que eu tava sentindo. Com essa sensação de nem reconhecer que eu tava chorando, sabe? E eu gostei muito, também, de uma discussão que esse livro gera sobre religião, né? A Frances lê a Bíblia nesse livro, mas ela é muito cética, né? Ela não é cristã, ela lê como uma obra, vamos dizer, literária. E ela faz alguns comentários sobre religião ao longo da narrativa. Tem uma cena particular, lá mais pro fim do livro, que me comoveu demais, que, assim, achei uma edifania dela, em que ela entra numa igreja e algo acontece ali. Então, eu gostei demais, mesmo, dessa... Do que eu pensei, das reflexões que essa leitura me trouxe a respeito da religião também. Eu acho que veio muito, assim, no caminho de uma outra leitura que eu tinha feito recentemente, que também me mexeu muito, que foi Tudo é Rio, da... Vou deixar o nome dela aqui, porque eu esqueci, gente. Carla, sabe? Carla? Carola? Carola, sabe? Vou deixar aqui a capinha. Também pretendo fazer um vídeo, não sei se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse livro. Faço, mas uma das coisas também que eu gostei muito nele foi a discussão sobre religião e fé. Esse livro, então, conversou com essa minha outra leitura. E eu sempre acho genial quando isso acontece, assim, quando parece que os livros, eles têm afinidades, né, entre eles e que não são tão óbvias e que talvez eu nunca fosse... Assim, qual é a chance, né, de eu ler um livro de literatura brasileira contemporânea, um livro de literatura contemporânea irlandesa, encontrar um tema tão, sei lá, improvável como esse, que é a questão da fé e da religião. Pra mim foi improvável. Se você não gosta de spoiler, pula os próximos três minutinhos, dois minutinhos, porque é uma outra questão que aparece nesse livro que eu gostei muito de ver isso numa narrativa, né. Infelizmente é uma doença muito cruel, né, muito triste quando a gente vê alguém, conhece alguém que passa por essa situação e é muito comum, né, aqui também no Brasil. E ver isso, assim, retratado na narrativa e todas as questões que são levantadas a partir do fato de ser uma doença crônica. Também achei bastante legal de ter acontecido nesse livro, que é sobre a endometriose, né. Eu conheço muitas mulheres que passam por isso e eu sei que, assim, eu imagino, né, na verdade eu nem posso imaginar como seja difícil, eu tento, né, imaginar. E eu que tenho cólicas menstruais, assim, que eu considero difíceis, eu sei que pessoas que têm endometriose sofrem absurdamente mais, né. Então, ver isso retratado nessa personagem, como isso impactou ali a vida dela, como isso a fez pensar sobre o próprio corpo e ter consciência, então, do próprio corpo. Foi muito bonito de ver, assim, no livro. A arte tem dessas coisas, né, de trazer a dor e o sofrimento de uma forma bela, né, nos livros. Eu também achei muito bonita a transformação que a Frances passa ao longo do livro. Ela se demonstra uma pessoa de uma forma irônica, melancólica, meio ácida, com as tiradas, assim, interessantes. Ela é uma... ela é vista como alguém muito engraçado pelos amigos, né. Como ela é narradora, então a gente tem acesso aí a uma outra parte mais interiorizada dessa personagem, e a gente vê que ela não é tão, assim, ela... ela usa o humor como uma... um recurso... que é até difícil de explicar, mas ela é mais melancólica, ela é uma pessoa... não queria falar depressiva. Mas... mais interior, assim, ela é mais introspectiva também, né. E a forma de ela se colocar aí num mundo que parece ser extrovertido, na verdade, não é. Mais uma vez, uma salva de palmas para a Sally Rooney, que traz questões familiares bafônicas, né. Como eu disse, a questão do pai, da Frances, assim, mexeu bastante comigo. E teve também algumas questões da Bob com a família, que eram, assim, bem pinceladas em alguns capítulos, mas que eu fiquei... assim, gostei muito, é aquele bafão familiar que a gente gosta, sabe. Queria que a Sally Rooney lançasse um livro com a temática mais voltada para esse ambiente familiar, sabe. Eu acho que ia ser bababa, porque ela entende do negócio, assim. Então, outro assunto que pode ser spoiler, então, pula os próximos minutinhos aí, é o fato de a Frances ser cutter, né, ela se corta. É uma coisa, assim, bastante difícil, né, de comentar a respeito, de ler sobre, de viver essa experiência. Então, fica aí o alerta, se você tem sensibilidade para esse tema. Acha melhor não entrar em contato com uma narrativa que tenha esse componente, então talvez não seja a hora de ler esse livro ainda, porque são narrados algumas cenas em que ela se fere, né. Fica aqui minha recomendação, assim, fortemente dessa leitura, caso, tirando a sua parte sensível, né, se você achar melhor não ler, super entendo. Mas se você estava com esse livro aí na sua lista de querências de leitura, fica aqui, então, o meu empurrãozinho para você ler. E vem conversar comigo, porque, sério, eu estou nessa fase de que eu não quero... Eu estou lendo outros livros, mas eu fico voltando para esse, sabe? Eu fico grifando e voltando no último diálogo, que eu acho incrível. Fico entornando aqui a esse livro, retornando a ele, as reflexões que ele me causou, as imagens, né, apesar de ser uma narrativa mais seca, né, parece... a escrita dela parece um pouco mais seca, mas eu acho extremamente poética em alguns momentos. Não dá para explicar muito bem, né, assim como em Pessoas Normais. Eu não conseguia explicar muito bem, porque eu tinha gostado tanto, mas foi um livro que me invadiu, assim, e agora eu já estou ansiosa para o próximo da Sally Luna, porque certamente essa mulher vai mexer comigo de novo, né. E me conta, então, se você leu esse livro, o que você achou, se você também é do time que não curtiu, assim como Pessoas Normais, porque muita gente não gostou de Pessoas Normais, né. Mas eu amei, eu já estou pensando que eu queria que tivesse uma série também, só para eu poder continuar nessa narrativa e assistir, assim como eu fiz com Pessoas Normais. Enfim, me contem o que vocês acharam, me contem o que vocês querem ver aqui no canal. Não se esqueçam, então, de se inscrever aqui, caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo, caso você conheça alguém que goste desses temas, que goste de ler, se está pensando em ler esse livro, ou se quer criticar aqui as coisas que eu estou falando também, passa para frente, que o que importa é o conteúdo chegar para outras pessoas. E muito obrigada por estarem aqui, por me assistirem, por serem tão generosas e generosos. E é isso. Um beijo e até a próxima. Bom, para quem ficou, eu vou ler um dos momentos que eu acho mais lindos. Será que eu faço isso? Vou ler aqui um post-it que eu escrevi no final. A experiência de dor e de entrega faz a Frances ter uma relação diferente com relação ao corpo dela e as relações que mantém. Ela passa a ter mais consciência de si e a existir no plano real de um modo mais gentil consigo e com os outros. Essa experiência do amor e da dor, da noção de que terá uma doença crônica para sempre, assim como as experiências e sentimentos que leva dentro de si, a colocam numa perspectiva de seguir, apesar da falta de síntese, de encaixe, de uma resolução. As coisas não precisam obedecer padrões. Foi a reflexão aí que eu fiquei contada e descrevi quando eu terminei o meu. Beijo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma